Opa, o lote 5 agora, CB1000, é isso? CB1000! Olha aí uma Honda 2015, tem que tomar cuidado aí, tem que tomar cuidado dessa nave aí, lote Euro 5, muda para mim a tela, obrigado, vai lá, lote Euro 5 está na pista, essa CB está nova, olha aí, 13.590, carinho, cortou bem? Cortou da moto, bom, amiga, branca, com as ondas douradas, está bem funcionando, olha o vídeo aí no site, olha o vídeo aí no site, é essa, Felipe, é um fio cilindrado, é um foguete, aqui o pneu traseiro está ruim, meu Felipe, pneu traseiro está, tem uma massagem na roda traseiro também, mas na roda, conta de foto, cai num buraco, cai num buraco, cai num buraco, dá para ver na foto, está tudo perceptível aí, é boa, vamos ver então, lote Euro 5, está na pista, tem o 31.500, vai, vamos embora, 31.500, vamos embora, 31.500 agora, vamos embora, 31.500, atenção aqui, vamos embora, 31.500, quem quer para mais, 31.500, o preço é com vocês, hein, eu estou autorizado, a roda é nova, vamos embora, 31.500, vem, 31.500, vem, 7.500, vai, vamos embora, 31.500, eu vou vender, 31.500 agora, vamos embora, 31.500, uma, 31.000, vem, as coisas, eu posso fechar, 31.500, atenção aí, não, 31.500, eu posso vender, 31.500, vai, não, nem é mais, 5.500, não, estou autorizado, vou vender para a Goiânia, 7.500 agora, já está aí, valeu, já está aí, vamos embora, 31.900, perdeu, 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 30.900, vamos embora, 32.900, vai, vamos embora, 32.900, vai, vai, perdeu, já está aí, vou deixar o automático, estou autorizado, é o Santander na pista, 32.500, olha, vamos embora, 32.500, vem, 32.500, valeu, 32.500, não, é a última chance de 32.500, 32.500, não, é a última chance de 32.500, não, é a última chance de 32.500, olha o César, dá o automático, tem, vacilou o cabelo, 32.500, ninguém é mais, 32.300, parou, foi, pedi, 32.300, é a Goiânia, e só o lote número 8, momento, momento esperado, hein, não, hein, momento muito desesperado, né, não, é uma Tiguan, é R-Line, ô, papai, olha aqui, filé, César, você só quer dar no filé, César, ah, você só quer dar no filé, seguinte, pessoal, eu sou suspeito para falar de Volkswagen, Sérgio, melhor você, Felipe, eu também sou apaixonado pela Volkswagen, e do meu ponto de vista, a Volkswagen produziu o que há de melhor para a família, né, aqui, essa é uma Tiguan, essa é a top de linha, é a R-Line, 2019, com apenas 13.417 quilômetros, é sete lugares, é a R-Line, Felipe, só já é o que vai lá, aí tem o seguinte, esse carro é tão tecnológico, que é assim, é, é, a tábua traseira, é, 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 aqui, automático, você fecha, machado, você abre, o farol, a luz alta, também é automática, então, se você tiver dirigindo à noite, tiver como o farol alta, a luz alta ligada, a luz alta estiver ligada, envia um carro de lá para cá, ele tampa o carro, ele, trancamente, ele tem um dispositivo que eu lê isso aí, e tampa, o farol, a luz alta é automática, o carro é tecnologia pura, olha aqui, Tio Não, cópia de chave na mão, as duas chaves são de presença, start stop, e a mais completa, placa final zero, né, placa final zero, placa final zero, o carro é o último, o carro está novo, 13 mil carinhos, Sérgio, eu fiz um vídeo aqui, para divulgar nas nossas mídias sociais e nas redes sociais, e eu dei uma geral nesse carro, ela tem um único detalhe, um único detalhe, o único detalhe que esse carro tem é esse aqui, Tio Não, filma aqui, deve ter viajado, pegado uma pedrinha aqui, certo, detalhe esse, né, Sérgio, eu achei o outro aqui embaixo, muito pequeno também, também o risquinho aqui, no spoiler aqui do paraxó, só, o carro estruturado, e olha, eu sou enjoado, olha, o 24, essas coisas, sou enjoado, o carro é zero, 13 mil km, um filé, um filé completona, olha que beleza, top, 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 vamos ver o que é que dá, pneu usado original, olha aí, show de bola, o carro continental, tudo filé, tudo novo, o carro original, hein, olha que filé do Santander, olha que filé do Santo, vamos ver que bicho que dá, vamos lá, vamos começar aqui, vamos embora, vamos lá, pessoal, olha, detalhe, esse carro, esse carro era vendido por cento e oitenta e poucos, mil, oitenta e três, parece, o ano passado, cento e oitenta e três mil, que ele era vendido normalmente, agora, com esse aumento do carro zero, parece que não tem para entregar, e o novo é 213, é alguma coisa assim, tá, posso estar errado por pouco, mas é acima de 200, hoje, e não tem para entrega, essa é a branca, mais bonita, porque você troca isso, faz uma composição do escuro para o branco aí, ficou muito chique esse carro, muito chique, eu ainda tenho um insufilmo no meio da frente, acho que ela veio de Campo Grande, Campo Grande, Campo Grande, nós removemos ela lá em Campo Grande, veio de Campo Grande, está com insufilmo na frente, bonita demais, moderno, car, esporte e chique, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que dá, Sérgio, eu tenho aqui uma oferta já de cento e quarenta mil e quinhentos quatro, vamos, não perde não, moçada, cento e quarenta mil e quinhentos, vinha, cento e quarenta, setenta e oito na tabela, papai, setenta e oito na tabela, não, vamos lá, cento e quarenta e oito e meio, vamos lá, cento e oito 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 e oito, vamos lá, cento e oito 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 E-mail vai, 44, 44 mil, 500, agora é bala, valeu, bala, 44 mil, estou te aguardando, tranquilo, tranquilo, 145, vamos ver, 145 mil, 45 mil, 146, agora, sem o ano de UDNF, 146 mil, 46 e 500, quem paga mais, 147, vem 48, vamos embora, vem 48, 147 mil, 48, vamos embora, 147 mil e 500, atenção aí não, 48, agora, Antônio Carlos, obrigado Antônio, valeu, 48 mil, Seinlândia, Seinlândia, vamos embora, 48 mil, vai 49, 148 mil e 500, uma, 49, Antônio Carlos, valeu, 149 mil, ganhou, vamos embora, 149 mil, vai 50, resolve a nota, vem 750, vem 750, 149 mil, 50 mil, 750 mil, eu vou me ver, 750, a operação aí não, 750 mil, eu vou me ver, 500 agora, 750 mil, 51, valeu, 51 mil, 151 mil, rapidinho, só vem, 151 mil, 151 mil, vou me ver, 151 mil e 500, valeu, posso me ver, 151 mil e 500, atenção aí não, 151 mil, atenção, eu posso fechar, 52, olha aqui, eu estou autorizado a vender, eu vou ter que pegar condicional só por conta de comprais do Santander, mas por conta de preço eu estou autorizado, vou pegar condicional só que o Santander consulta dos CPFs compradores, vai lá, 753 mil, 753 mil, então vou deixar no automático, hein, vou deixar no automático, atenção aí não, vem comigo, 153 mil e 500, uma, duas, valendo, 5 segundos, 153 mil e 500, posso vender, 153 mil e 500 e 4, e 4, e 4 automático, 5 segundos, vai gravar, vacila não, 54 mil, valeu, vamos lá, 154 mil, 154 mil e 500, parou, peraí, 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 pessoal, aqui é o seguinte, 154 mil e 500, lance tão rápido que eu trocoi de 154 mil e 500, me dá 155, obrigado, 155, vamos lá, 5 segundos, vai, 155, Turião, seu peço, aí, Turião, 155 mil, tem que estar ligado, Sérgio, 155 mil, 12, é a última chance, pau, vendi, 155 mil, não tocar nos depôs, obrigado, boiânia, Motinha, 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 é a M219, eu vou ter o vídeo preta, é essa aí, presentinha bem aceita no mercado, meu Felipe, foi lá, né, Sérgio, e essa aqui é o salão, na estruturada, Sérgio, estruturada, é essa aqui, tem ABS, né, Felipe, freio ABS, é a MT-03 com ABS, muito boa, Motinha, é a Motinha, mas é muito boa, bom, vamos ver o que é que dá, 16 mil e 100, eu tenho uma oferta aqui no online já, 300 já, Polícia Monserga, vamos, 16 mil e 3, atenção, Nilão, vamos lá, 16 mil e 3, 16 mil e 3, é o Santa Anterna Pista, e o PVA paga, papai, vai comprar no Santa Anterna, 16 mil e 3, vem lá, vamos lá, 16 mil e 300, atenção, Nilão, atenção, Nilão, 16 mil e 300, eu posso vender? Meu Deus, o cara é do marketing, está filmando ali pra gente, vamos lá, 16 mil e 3, vamos lá, agora eu posso vender, ninguém mais, atenção, Nilão, 16 mil e 300, é a última chance, eu estou autorizado, Pedro, vamos lá, 16 mil e 500, agora, vamos lá, 16 mil e 500, agora, 16 mil e 500, vou deixar no automático, não, vai, 700, vai, 700, vem, 900, vai, 16 mil e 7, 3, 2, 1, posso vender? 9 mil e 100, vem lá, vamos lá, 16 mil e 9, agora, 16 mil e 900, atenção, Nilão, paga mais ou não, vem, 17 mil e 100, a peça, última chance, Nilão, foi, pedindo, obrigado, é o Luiz de Nilão, São São Paulo, a sequência, o lote número 31, lote 31 agora, é o Cruze, o Senna, 13 e 12, carro de patrão, hein? Aqui é carro de doutor, meu filho, vai, vai, e o verde, 23 e 100, olha, 23 e 100, olha, 23 e 100, vem 300, vem, 23 e 100, vem, tem o camarada, 56 da tabela, 56 da tabela, não precisa do tom, deixa eu ver o vídeo, não, deixa eu ver o vídeo, vamos passar o pano no vídeo mesmo, vai, deixa eu ver, uai, olha aí, vai, é, problema, uai, vai, lote meu, vamos, 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 tá aí, né, pessoal, vocês estão vendo, né? estão vendo, tem que mostrar a verdade, não, tem que mostrar a verdade, é isso aí, vocês viram, 23 e 100, abraça, abraça, que ofereceu, 23 e 100, 23 e 900, eu vou vender, 23 e 9, 23 e 900, agora, agora, 23 e 9, 23 e 900, eu vou vender, 23 e 9, uai, 24 e 100, troca, alô, tocantiza, merda, chamari, 24 e 300, meu, Maranhão, vou lá, tu coia, 24 e 300, agora, 24 e 300, o Brasil, todo com a gente, valeu, Maranhão, 24 e 500, agora, na África, oé, meu, 24 e mil, vim comigo, 24 e 500, eu vou vender, eu vou vender, 24 e 500, vou lá, vou lá, 5 segundos, Maranhão, posso achar, 24 e 500, alguém, quer pagar 700, não, 60% do Camila, 700, valeu, valeu, 24 e 700, 24 e 700, vamos lá, 24 e 900, 24 e 900, para agora, 24 e 9, posso vender, 25 e 100, agora, valeu, 25 e 100, vou vender, 25 e 100, valeu, última chance, me dá mais, 25 e 100, viajou, valeu, tudo é, agora, eu, 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 25 e 100, só 33, tá entrando aí, lote 33, olha, olha, é o de R, aí, a DMW, X1S Drive, 2011, 12, funcionando, RR, RR, Sergão, resto de rico, papai adora, filipão, vou ser muito sincero, viu, eu acompanhei aí as visitas, com relação a esse veículo, foi um carro extremamente comissário nas visitas, porque, realmente, ela é extra, viu, filipão, não tem teto solar, mas é estruturadíssima, é muito boa, vou ser sincero, viu, não achei detalhe nesse carro, amassadinho, nada, tá lisa, lisa, tem que fazer um polimento nela, porque tem uns risquinhos que sai tudo polimento, tá, tá um pouco queimada a pintura, mas é um carro 2011, extremamente conservador, extremamente conservador, por dentro, tá íntegra, íntegra por dentro, filiazão, conservadora, que é bonita, né, DMW, né, chegar de DMW, que bom, você quer chegar de quê, Tia Jão, deixa eu ver o vídeo aí também, vai, vamos lá, olha aí, olha aí, olha a presença da minha, chega de DMW, aí é fácil, aí é fácil, vamos nessa, 37,2, vai, 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 vamos lá, 37,2, vem, olha aí, 37,2 aqui, 37,2, vem comigo, olha aí, 37,2, olha aí, é o Neto, Neto boa, valeu Neto, vamos lá, Neto aqui no Goiás, vamos lá ver, 37,2, vem comigo, 37,2, eu posso vender, 37,2, alguém quer pagar mais, vem com 400, olha aí, vem com 400, vai com o buzentinho, vamos lá, vai com o buzentinho, 37,4, valeu, 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 vamos lá, 37,4, olha, 37,4, perdeu Neto, perdeu Neto, 37,4, vai, 600, olha aí, 37,4, eu vou vender, 37,4, opa, 37,4, eu posso fechar, eu posso fechar, o valor de tabela, 53 mil, vem, 53, vai pagar barato, 37,4, nossa, eu vou vender, 5 segundos e tal, 37,4, ninguém mais, eu vou vender, 37,4, é a última chance, 600, 37,6, venha, 37,8, 37,8, 38 mil, Rodonópolis, agora, 38 mil, 200 agora, Rodonópolis, vai, 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 38,2, vem ali, 38,2, eu vou vender, não perde não, 38,2, rola, 38,1, 200, eu vou fechar, 5 segundos então, 38,4, 38,4, agora, vem, vamos lá, vamos lá, 38,6, vai, 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 38,8, 39, 39 mil, corta, 100 mil, 99,200, entendeu, 39,2, estou autorizado, estou autorizado, 39,200, 300, entendeu, 39,4, vou fechar, brilha com vocês, 39,6, entendeu, rola, 39,6, é seu, vamos lá, mil, rola, 39,8, morar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 48,4, eu sou 39,8, arredonda a nota, arredonda a nota, deixa lá dentro, fecha a fronteira, vem 40 mil, rola, 39,8, 39,8, para, a última chance, 40, olha aí, rola, 40 mil, 40 mil, 40 mil, 40 mil, quem quer pagar mais, olha 40, atenção, ele é, 40 mil, 40 mil, 20,200 mil, 40 mil, vou vender, eu vou vender, estou autorizando, 40 mil, 1,200, a última chance, liga mais, para, viajou, obrigado, Rondonópolis, é o Fabrício, que aces de Rondonópolis, levou, 40 mil, 20, carro, um novo, Fabrício, tá bom, então, vou voltar o 43, agora, vai para mim, depois de 45, vou ter que contar dois, de mim, o 43, e o 45, 43, esse Ciflix, ele, vendia no barato, 23,200, hein, 23,200, sem ele, ele encontrou a 23,200, 23,200, quem me confia, 23,200, alguém tem 3, 23,200, quem me confia, 23,200, vamos, 23,200, quem me confia, 23,200, quem me confia, 23,200, está aí, está aí na tela, vamos, 23,200, não, 23,200, 23,200, alguém tem interesse, tem um videozinho, olha aí, o videozinho está no site, 23,200, para o perete, a bolsa superior, 20 por 23,200, alguém paga, olha aí, o videozinho está no site, 23, ninguém, 23,000, ninguém, ninguém, não, ninguém, então pode, não, põe aí, 21, vai, vamos começar, 21,500, vai, 21,500, só com essa, vamos remar, Sérgio, vamos remar, vai, 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 21,500, coloca aí, 21,500, quem me confia, obrigado, Brasília, vamos, 21,500, agora, vamos lá, 21,500, 21,500, 27, só aí, 21,700, olha o coelho, obrigado, 21,700, não perde não, não perde não, 21,700, atenção aí não, vamos lá, 21,700, 21,700, 63, da Pamela, 21,900, vai, Brasília, vamos lá, 21,900, eu vou poder usar, vem, eu vou vender, 21,900, 21,900, vamos lá, vou deixar nada para trás, não vou deixar nada para trás, vamos, 21,900, 22,500, valeu, é o nome do BF, 22,500, vem Brasília, vem o coelho, vamos lá, vamos lá, 22,500, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 22,100, é a última chance, então, 6 segundos, valeu, 22,100, vai, Brasília, 300, valeu, vamos lá, 22,300, 22,300, valeu, 22,300, valeu, 22,300, valeu, 22,300, valeu, obrigado, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 22,300, do sto Loko 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 Lato Loko 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 brutal.